Noite de sexta-feira e algo diferente acontece na cidade de Araguaína. Nós estamos aqui na rua Quito, esquina com a rua das Rosas, setor rodoviário. Segundo informações, tanto da polícia como também de testemunhas, essa moto que está sendo vista agora por toda a Araguaína, dá para se perceber que ela foi queimada. E a história é que um mototaxista clandestino estava conduzindo essa moto. E os mototaxistas que são legais aqui em Araguaína fizeram uma emboscada, uma assunta à polícia, o trouxeram até aqui, esta rua, esta esquina, e o mesmo foi rendido, detido, colocado fora da sua moto e a mesma foi queimada. Nós conversamos com uma testemunha e ele nos conta como de fato tudo aconteceu, porque ele presenciou toda a cena dos mototaxistas, como também a emboscada que foi feita para poder fazer com que esse mototaxista clandestino pudesse parar com o seu feito e trabalhar por conta própria. Olha só o que ele nos conta. O que eu vi é simplesmente quatro caras com um mototaxi, sem ser da cooperativa, trouxeram o rapaz nessa proximidade, nessa direção aqui, e simplesmente chegando no local, eles desligaram a moto dele, tocaram fogo na moto dele e simplesmente eles invadiram do local. Um mototaxi de uma cooperativa que eu vi passar ali em frente da minha casa e outros caras que eu vi descer junto com eles, numa vez. Agora, segundo a sua percepção, o que você acha a respeito disso? Foi uma maldade. Eu acho que isso é uma maldade muito grande. Eu acho que isso não se faz com ser humano nenhum em cima da terra. Eu acho que existe lei para definir e resolver cada problema em cima da terra. Eles querem resolver com as próprias mãos? Eles querem resolver com as próprias mãos. E eu acho que isso ninguém resolve nada. Ele pegou um passageiro, o próximo é para já, e no setor aeroviário, no momento em que ele parou para deixar o passageiro, apareceram outras pessoas, inclusive motos caracterizadas como sendo de mototaxi. E atearam fogo, usaram uma arma e tiraram a moto dele, e atearam fogo na moto e também no colete que ele estava utilizando. Pelo fato de ter moto caracterizada de mototaxistas na cor laranja, inclusive pelas informações repassadas por ele também, pessoas com colete de mototaxista podem ter sido. Tudo é de acordo com as informações dele, vai ser feito o levantamento e encaminhado para o delegado de polícia. A polícia no local está aqui presente, está trabalhando nesse caso para que possa alcançar os autores deste crime tão cruel. Claro que eles têm a sua forma de querer reivindicar os seus direitos, mas segundo a polícia é bem complicado querer fazer justiça com as próprias mãos. A polícia continua trabalhando para que possam então resolver este caso e ver de fato o porquê que aconteceu esta ação tão cruel de poder queimar esta moto. Essa Yamaha Factor, pelo jeito também, era usada pelo condutor, documenta tudo legal, está em dias, não tinha nenhum problema, e infelizmente estava agindo clandestinamente. E segundo ele também, a própria testemunha, pôde então concordar e confirmar de que havia mototaxistas legais que fizeram então esse ato tão cruel. As imagens são de Wesley Lopes e Lúcia do Galvão. É mais uma operação policial aqui em Araguaína para o programa Jerônimo Cardoso.